Fala, galera! Beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft! Nossa linda é uma série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E por falar em YouTube Brasil, olha o prédio do YouTube Pedro. Aqui tem uma... Eu esqueci de cobrar ele da rena que eu fiz. Ele tá online? Ele acabou de sair. Não! Tá, tá. No vídeo de hoje de TopCraft, nós vamos fazer muitas coisas legais, tops e maneiras. Então, antes de começar tudo, que já que vai ser um dia interessante, dia legal, Gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí, ó. E deixa o gostei no vídeo, que é muito importante. Se eu gostei, é o que faz o canal do Manolojata crescer, cada vez ser maior. E algum dia a gente chegar perto de ter um milhão de inscritos e ser grande no YouTube, sabe? Então, me ajudem com esse sonho aí, galera, e deixa o gostei. E vale lembrar que num mundo utópico, que eu acho difícil, mas se esse vídeo quer pegar 30 mil gosteis e a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, eu vou fazer uma maratona de TopCraft, postando dois vídeos por dia, todos os vídeos legais, diferentes, inovadores, com 30 minutos, fechou? Então, faz a boi. Enfim, do último vídeo pra esse, a gente processou o Apu, ele acha que saiu ganhando no processo, mas no final eu ganhei o que exatamente que eu queria, tô feliz. Falei com os mandos da Bigode Kit, tive uma reunião, foi muita coisa. Aí eu, pra ser sincero, eu saí satisfeito pra um caramba. Agora, uma coisa que eu queria fazer antes de começar as coisas de hoje é o seguinte, eu tenho que cobrar o Pedrux, tá? E o House, ele cancelou o pedido dele desse carro, né? Tá, eu só tava dando uma olhada aqui, eu tenho que cobrar o Pedrux, encomendar o carro da Judy, o do Apu, fazer o do Caduchin, o do Jess, tem que falar com o Jess depois, e com o do Elcor. Tá, 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 tá de boa, mas... Eu não quero mexer com o carro hoje, então, ó... A não ser que o Pedrux apareça, eu vou cobrar ele, eu não quero mexer com nada de carro ainda. Ó, aquela torre ali é nova, vamos ver. Ó, fizeram a torre Eiffel do Brasil, ó. Bom, eu gostei, romântico, eu diria. Ah, aliás, outra coisa que eu quero fazer é tirar esse treco aqui do meu teto. Eu sei que tem que pagar o imposto e blá, 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 mas... Depois eu pago, tá ligado? Vou ter que ser pra minerar com o menino da Puma, de qualquer jeito. Então, vamos, pelo menos, tirar esses bagulho feio que tá tampando aqui o nosso telhado aqui. Vamos deixar o nosso trânsito lindo, bonito. A parte boa é que, mesmo com esses telhados, como é a nossa cidade na Ilha Cogumelo, não nasce mob. Porque, se não, eu tava ferrado. Na real, todo mundo tava ferrado, né? Cara, eu enfressei a minha pá pro Pedrux no dia que ele tava com um amigo dele aqui no mapa. E ele não devolveu até hoje, não tem um pá. Deixa eu ver se alguém tem pá. O Delet, ele entrou, vamos rapidinho nele ali. Ô, Deletinho. Oi, tu tem como me emprestar a tua pá daqui uns 5 minutos e eu devolvo? Devolvo, hein? Tá bom, amigo, você vai ficar por aqui? Vou. Tá bom, já levo lá então. Dá um oi pro vídeo. Eu acho que ele nem ouviu, mas dá nada. Vamos lá então, vamos quebrar nossos blocos. Daí a gente já deu oi para o Deletinho aqui, ó. Ainda bem que ele emprestou, vai ajudar bastante. E foi. Vamos lá, devolveu pro Deletinho, essa areia deixa aí, eu não quero. Não faz, mas não falou que ia ficar aqui. Tá, vamos ver se ele tá aqui. Ele não tá. Uai, cadê o Delet? Eu vou colocar no machucar aqui. Ah, ele tá ali, ó. Vou trocar o alimentário dele. Oh, 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 oh. Bom, ele tá ausente, mas foi aqui a sua pá. Muito obrigado, tá? Tamo junto, LG. Olha, eu tô meio pobre, mas o pagamento vai ser uma cenoura, tá bom? E oito tocha para iluminar a sua vida. É nóis, obrigado. Tchau, amigo. Tá bom, na real eu entreguei a pá do Deletinho lá, né? Como vocês viram, e o Elquinho tá online. E eu fui lá pra falar com o Elquinho porque eu queria encomendar os carros com ele e sumiu, sumiu. Tinha um Warden gigante aqui. Eu acho que o Elquinho, ele fez um pouco do parque, ele foi lá, fez o restaurante comigo, fez o shopping, voltou pro restaurante. Agora ele vai voltar pro parque. Então é o que vai dar continuidade nas obras do parque. Então acho que tá numa hora em breve eu voltar com as mesmas coisas do parque. Eu quero fazer uma montanha-russa, eu acho, acho que vai ser legal, uma aquática. Enfim, vamos montar um rolando aqui e lá ver o que tá rolando, né? Porque, né? Novidades, né? E por sinal, a neve do meu carro derreteu aqui, ó. Mas depois eu coloco de novo, danada. É que a galera veio começar a quebrar as coisas do meu carro aí. Daí, meu Deus do céu, os caras alastram, né? Enfim. E, mano, olha isso daqui. Que que é esse negócio aqui? Isso aqui é um bueiro? Eu, ao real, não sei. E, ó, o Jess abriu o restaurante dele, ó. A loja de Jag, né? Cara, que da hora, né? O Jess constrói bem, isso é muito da hora. Parece o Lyman do Ichiraku lá, do Naruto. Não sei se vão lembrar, não sei se falei certo, mas é que faz tempo que eu assisti. Mas é muito da hora. Parece muito, na real. Eu tenho quase certeza que é. Vou perguntar pra ele depois, mas bem legal. E aí, Elkinho, bom? Opa, e aí, LG, bom e você? Bom, bom. E aí, tu mastigou o Warden? O que aconteceu com ele? Matiguei, derrotei o Warden, cara. Matei o Warden no Minecraft. Foi difícil? Foi mais ou menos, porque eu matei ele na picaretada, então demorou. Mas o bicho foi embora. Ah, não, que importa. Mas e aí, qual que é os planos pra cá agora que sumiu ele? Então, agora que sumiu ele, a ideia é subir. Ai, ai, caiu. Ele falou subir e desceu, né? Isso que é uma engraçada. É, que mundo, né? Peraí, tô voltando. Opa, com tempo aqui. Opa, então, a ideia aqui, LG, agora é subir a entrada e a entrada, assim, eu sei que você já viu, mas eu vou fingir que você não sabe. É meio que um castelinho, tá ligado? Ah, então, então, já que você quer deixar bem claro que eu já vi, então vou falar. Meu Deus do céu, a entrada mais bonita de parque que eu já vi na vida. Mano, dá 10 a 0 no Warden, dá 10 a 0 em tudo que eu já fiz, dá 10 a 0. Mano, obras, 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 é isso. Então, se você quer a minha opinião, é obras, obras. Boa. Então, vai ser um negócio mais concreto, assim, urbano, mas ao mesmo tempo meio fantasy, mas um fantasy que parece parque temático mesmo, que não é, tipo, não parece um castelo medieval, parece uma coisa que você vê num parque, sei lá, um Beto Carreiro, um Disney, assim, sabe, uma coisa bonitinha. E vai ser bem colorido, que nem você falou. É verdade, né? Eu acho legal que, tipo, literalmente, quando eu comecei a mexer o parque, eu passei essa referência pro Elquinho, até hoje ele lembra dos bagulhos e vai pegando como base. Eu acho isso muito legal, tipo, acho muito, sei lá, legal. Aliás, o Elquinho, eu não vim aqui com você só perguntar sobre o Arden, porque eu já imaginava que em algum momento você ia tirar ele, até porque eu já sabia, né, do negócio, mas o que eu vim falar com você é outra coisa. É, eu queria encomendar com você design de carros, você tá interessado? Tô interessado, sim, cara. Seria muito bom, inclusive, dá pra gente fazer. Por enquanto eu tô sem um espaço, assim, pra fazer o design do carro, mas eu me viro com o espaço que a gente tem ali. O estacionamento do shopping tá vazio, eu consigo trabalhar lá também. Algum modelo específico, assim, esporte, qual é? Sim, sim. Tá bom, o primeiro modelo é aquele carro da Penelope Charmosa, lembra? Aquele rosinha lá, talanã? Esse aí, da Corrida Maluca. Isso, exato. Esse é o primeiro. Eu preciso de um Fusca Azul, que duas pessoas compram Fusca Azul, mas eu achei um Fusca Azul na internet, só que eu não gostei muito e eu não consegui fazer um do zero. Eu queria ver o que você achava. Tá bom. O que mais? O que mais? Por enquanto só, por enquanto só, por enquanto só. Então é o carro da Penelope Charmosa e Fusca Azul. É, exatamente. Quanto que fica? Ou você vai decidir na hora, faz aí, vê quanto você vai precisar e você cobra. Beleza, eu vou fazer. Dependendo da dificuldade e tal, eu vou trocando com você as ideias, te mostrando o processo e aí depois a gente fecha o valor. Beleza, beleza, fechou. E, Alquinho, agora sobre o parque aqui, aproveitando já que você já voltou a trabalhar aqui, quais são os próximos planos? Tipo, eu percebi que obviamente você vai mudar a entrada, eu acredito que você vai fazer a rua no resto aqui de tudo que falta e o que mais? O que você tem em mente? Bom, é o seguinte, além da entrada, tem algumas áreas que eu já estou planejando fazer. Por exemplo, esse terreno que era do Feromonas, ele vai virar um complemento da entrada. Então ele vai complementar, porque vai ter uns axolotes meio diferenciados aí, sabe? E aqui vai ter alguns axolotes e talvez vai ter um acesso para uma área embaixo da plataforma de madeira. Então isso aqui vai ser o acesso a uma outra área do parque. Essa praia aqui faz parte do parque? Na verdade não, mas a gente pode conversar com a Sam para colocar alguma coisa meio tropical assim. Daria bom, eu acho, viu? Interessante, que já que ela mesma já abriu o muro, né? Então acho que ela tem interesse, né? Dá para a gente negociar com ela e ver se consegue de graça até aí. Tem sim, eu acho que dá para a gente combinar sim. Além disso, eu vou dar uma arrumada em volta, né? Nos brinquedos que já estão colocados aqui, melhorar os caminhos. Tem um lugar, LG, que eu estou querendo fazer. Que assim, eu queria que tivesse uma mini área no Nether. Então a gente passa por um portal, que está sincronizado, e a gente vai sair num hubzinho que vai ter, sei lá, alguns brinquedos na área do Nether. Cara, eu acho que tem que ser mais para cá, que vai ser uma parte mais... Para lá, que vai ser uma parte mais assustadora, né, do parque. Pode ser. E por sinal, você viu essa torrezona aqui que a Nogar fez? Eu vi, a Nogar me mostrou por dentro. Está incrível, cara. Toda conceitual. Tem interior? Tem interior? Eu não vi. Tem, vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá. Fiquei curioso, fiquei curioso. Olha, tem até um gatinho aqui. Nossa, eu gosto de gatinho. Então, eu não posso, assim, não sei se eu te conto o que aconteceu com os gatinhos, tal, porque me contaram. A Nogar matou vários gatinhos pretos para pegar na cabeça. Não fala nada para esse Nogar, não fala nada, fala nada. Meu Deus, as cabeças de gato ali já. Isso aqui é a nova área das cabeças do Nogar, ó. Ah, e tem um sino aqui. Negócio de cima. Tem, também achou legal. Você desceu? Desci. E cada área da torre é um bioma, LG. Ah, e tem a cabeça do mob que tem no bioma, né? Isso. Uh, que legal. Caraca. Nossa, ela incrementou bastante aquele projeto. Então, pelo jeito, né? Orra. Aí você vai subindo aqui, ó. Panda. É, Jungle. Husky. Husky Siberiano aqui, né? É, esse mesmo. Siberiano mesmo. Esse aí, né? Tomou um pouco de sol esse aí, Siberiano. Tem o urso sentar, porque pular ele não vai conseguir assim. Ah, tem cabeça do bonequinho de neve sem abóbora. É, é. Você não sabia desse? E olha esse aqui. Tem a cabra berrante. Ah, não. Cabra normal, cabra berrante. Esse aqui é legal. Que legal. Tem vários mobs. Nossa, o Siberian é muito feio. Muito feio. Ai, que da hora. E olha, esse aqui é um mini templo do deserto, né? É um mini templo. Tem várias construções conceituais. É, uma mini mind shaft aqui, né? Olha aqui a casa da bruxa. Fofa. Tem o motor de lhama, tem cachorro bravo, raposa, os bichos normal. Tem a beia. Ah, eu tô gostando, eu tô gostando. Não, vai ter uma coisa que vai te compreender ainda. Aqui embaixo da água, tá vendo? Tem outro templo aqui. Ah, foi por isso que ela pediu o meu negócio. Ela pediu esse negócio aqui meu. Conduite. É, conduite. Tem um baiacu ali fofo. Tem. Tem mais ainda? Tem mais. Ô, louco. Tá, tem o bagulho da mansão, os bagulho dos pillagers, aqui tudo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha o que é isso aqui. Isso aqui é uma torre pillager. Isso, moleque. Conceitual. É, é, é. Porque eu pensei, ó, aqui é a mansão. Então, e tem os pillagers aqui, então aqui é a torre pillager. Aham. Uma legalzinha, né? Sim, tem o cavalo esqueleto que ela me deu uma cabeça dele também. Aqui acabou. Agora acabou, né? Ih. Não acabou? Não, tem o Andy. O Shulker que é uma cabeça mais feia também. Tem o Enderman. Ela fez um The End, usou as torrezinhas. Que lindo. O Endermite que apareceu. Among Us. Verdade. E tem a última parte, que a última parte é, adivinha, adivinha, adivinha. Tcharam! A dos players! É, que a sua não vai ter, né? É, brinca não. Tem a fake do Nolo aqui, da pala. Tem uma fake minha também, né? Tem, tem a fake do Nolo. A duvida também, ela não tem por enquanto, tem que arrumar. Interessante. Ela não tem a minha ainda também, ela tá negociando comigo o esquema da cabeça, viu? Olha aqui, isso é ligeiro, hein, mano. Tem 32 mortes que tá negociando a sua cabeça. Assim que é bom. É que eu morri caindo de construção, não foi porque me mataram, não. Ah, você não morreu pra player ainda? Pra player... Não, acho que a Judy me matou. A Judy já me matou na porrada, quando a gente saía no X1. Sim. Acho que o Oreo me matou uma vez, também no X1. Mas depois disso, não mais. Ah, poucas vezes, poucas vezes, você tá bem até. Uhum. Quer saber? E aí? Adeus, mundo cruel. Não! Aí você brinca, tá sem Elytra, né? Já aconteceu, e já fiquei com meio coração quando aconteceu. Ah, eu fiz isso, mas eu caí na água agora. Pô, que pouca vergonha é essa aqui? O que tá acontecendo? O Dan colocou uns anúncios aqui das lojas dele aqui no parque? Ele não pode isso. Ah, o Dan aqui também é muito marqueteiro, cara. Tá difícil isso aí. Não, não, não. Mas vai tirar isso aqui, se ele quiser ele paga. Anunciar aqui não pode. Onde que estão os anúncios? Eu não consigo quebrar o anúncio, atrás do brinquedo dele. Você tem bloco aí ou o quê? Ah, é o seguinte. Ele tinha comentado que ele ia deixar essa área pra gente colocar anúncios mesmo. Mas não os anúncios dele, né? Anúncio do parque, pô. Ah, é o anúncio do parque. Se ele quiser, pode colocar anúncio dele. Se ele pagar, ué. Vou tirar aqui já. Vou tirar. Não, 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 não. Safadinho, olha. Safadinho. Aqui as coisinhas. Vou ver ele aqui, ó. Eu vou pegar pra mim. Confisquei, já era. Pode confiscar. O que eu tinha pra ver com você hoje era isso, mano. Obrigadão pela visita aí. Foi da hora. Tô animado pra ver o que vai rolar aqui com o parque, mano. Pode deixar aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão pro parque aí. Vai falando que a gente vai atualizando o projeto, hein? Fechou, fechou. Com o tempo nós tá conversando várias coisas. Tem coisa da bigode pra ver. Então nós se vê por aí. Tem, tem. Beleza. Falou. Falou. Tá bom. Falei com o Alquinho. Resolvi essa treta. Agora bora resolver aquela treta ali de trás. Vamos falar com a Sam. E aí, Sam? E aí, LG? Suave, suave? A gente decorar. Agora? Não, 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 não. Lembra que eu comentei que eu ia pedir para os inscritos mandarem algumas condições pra gente escolher qual decoração a gente usar? Aham, lembro, lembro. Então, que tu acha da gente escolher e daí a gente arrumar e essa semana nós vamos fazer? Genial, mas a galera mandou muita construção lá. Construção bonita também? Nem sei. Fiz questão de não olhar pra não dar spoiler. Bora ver junto? Bora, bora ver, bora ver. Bora ver. Então vou pegar a tela aqui pra você, tá bom? Beleza, beleza. Beleza. Estamos aqui agora, então, no canal de texto que a galera enviou a print. Vamos voltar lá pro começo. Nossa, foi tanta print assim, LG? Não sei, não sei. Não olhei. Olha isso. Tá, eu acho que foi bastante. Meu Deus. LG. Oi. Mano, olheu tanto, LG. Meu Deus. Eu duvido de você chegar no começo. Mano, tem começo. Tem começo. Tem um começo. Tá. Chegamos no começo. Agora a gente vai descer todas as prints que olhar e vamos decidir uma. Pode ser essa? Pode ser. Olha lá, já vi uns carrinhos ali doidos. É, esse aqui é doido. Eu anoto mal ao caramba aqui, né? Marca o Windows. Ó, esse aqui ó, ele pegou aqui já tem, só que melhorou, né? Ó. Um hum hum. Esse aqui virou uma loja moderna, ó. Interessante também, né? Ó, conceito. Aham. Tá, tá. Loja de caos. Tá, Sam, pera aí. Tem muita coisa. Vamos olhar tudo e vamos decidir. Pode ser? Pode ser, pode ser. E aí, Sam? Gostou dessa coisa que a gente viu? Ô, LG, demais. Cada construção, uma mais bonita que a outra. A galera construção é demais, né? Nossa, verdade. E hoje a gente ficou uns 10, 20 minutos vendo tudo, né? Tinha muita coisa, né? 10 minutos? Ele foi mais de 20. Aham. Sério? Tinha muita coisa, LG. Sério. Caraca, eu tô queria já aproveitar aqui, né? Todo mundo e agradecer a todo mundo que enviou, né? Muito obrigado, fundo do coração. Eu e a Sam, gostou muito, né, Sam? Aham. Foi até difícil escolher qual fazer. Eu achei que tinha um múltiplo. Verdade, né? Não, mas nós escolheu, só que nós não vai revelar hoje não, né? Ah, não vai ser hoje não? Não, vai revelar só a gente que vai fazer, pra galera ficar curiosa. GG, então. É isso, Tom. Mardade, né? Mardade. Enfim, Sam, eu vou, vou... Entendeu? Entendi, aham. Sabe? Não vai se ver por aí. GG, então. Tamo junto, viu? O doido. É nóis. O Brian. Entendeu? Eu não falei que eu ia fazer isso mesmo. Cara, saiu só no foguete, mano. Tá bom, resolvemos, literalmente, quase todos os que a gente tinha pra resolver. Hoje da vida do Mano Lajota. Cara, mano, eu nunca imaginei que fazer uma série de Minecraft com um RP, eu ia ter tantos compromissos, mano. Eu tenho mais compromisso no jogo do que na vida real. É engraçado até, pra ser sincero. Então, assim que eu tenho uma vida animada, né? Porque a minha vida é jogar e gravar. Não sabia que ter uma vida normal tinha... Acho que não é tão normal essa vida, né? Mas tem... Nossa, meu Deus. Aliás, o Foca tá ali, então... Mano, eu acho que foi certinho. Eu já ia justamente falar contigo, velho. Ah, vocês ouviram ele falar isso aqui. Então a gente tem que falar com o Foca. Vamos falar com o Foca. Então é isso. E aí, Foca? Bom como você tá? Opa, LG. Aí, mano. Mano, tava precisando falar contigo, meu querido. Era contigo mesmo. E aí, se você tá? Não, Foca. Seguinte. Fala tu. Quero ser preso. Ué, como assim? Tu quer ser preso, mano? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas eu quero ir pra prisão. Ah, então. Tipo assim, ó. Acabei de falar que tu tinha sido solto quer ir pra prisão. Como assim, mano? Ô, Foca. Ô, Foca. Eu soube que você tirou aqueles botões da sua porta que tava falho, né? E botou alavanca. É, exato. Continua falho, Foca. Você não sabe proje... Mano, eu vou te falar, calma. Como assim, velho? Continua falho, mano. Não faz sentido. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali. Tava certinho lá o negócio, mano, dessa vez. Não tá certo, Foca. Como assim não tá certo, LG? Eu botei a porta, botei do lado de fora. Não tem como acessar. Não tem como acessar a alavanca lá. Tá bom, vamos lá. Vai, Foca. Só se você quebrar alavanca. Foca, você é o pior criador de seguranças de cadeia. Quero ver tu sair agora. Sai, sai. Ah, tava do lado errado, pô. Tava do lado errado, mano. Qual foi? Quero ver isso aí agora. Ah, não. Dessa vez não consegue, né? Conseguiu sim. Você em nenhum momento falou que eu não pude entrar com item pra cela. Via da mãe. Continua. Continua a falha. A primeira vez que eu fui preso, eu entrei com todos os meus itens. Eu tô falando. O seu sistema de segurança é extremamente falho. Foca. Você teve que fazer três alterações até dar certo a porta. E ainda eu consegui escapar. Não, mas peraí, peraí. Justamente com isso que eu ia falar contigo, mano. Tu viu aí que eu sou meio uma látima, né? Pra fazer o sistema de segurança. E tu tá solto, né? Tu já se livrou daquela treta lá com a Pui e tudo mais. Sim, sim. Então eu creio que agora tu tá livre pra ser contratado, não é mesmo? Tô sortinho igual Rui de vó, né? Naquele pique. Hum, entendi, entendi. Bora, bora, dá um pulo lá na nossa prisão, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó, já é nossa. Gostei. Ó, se liga, mano. Ó, como tu tá falando bastante que eu não sei projetar e tudo mais. O que que tu acha de eu te contratar aqui pra projetar uma prisão, realmente prisão, tá ligado? Que a pessoa nunca sabia. Tá, porém, eu tenho uma dúvida. É, qual que é a ideia dessa cadeia aqui? Tipo, onde que a pessoa vai e fica presa? Porque eu entrei aqui e tá tudo vazio, então eu tomei na dúvida. Então, aqui são as celas, tá ligado? Aqui é a sala da Yu, só que ela tá tomando banho de sol, tá ligado? Por que tem um vidro na cela dela? É, pra poder conversar, pô. Conversar aqui, ó. O vidro, um soco, ela quebra e passa a item pra alguém. Ah, mas aí vai quebrar a mão dela, aí é escolher passar o vidro ou a mão, tá ligado? Deixa eu ver se eu vou escapar dessa sala. E foi, que foi. Será que... Fecha a porta. Oh, qual foi? Não! Meu Deus, Foca! Você é muito ruim! Você é muito ruim projetando uma... Ah, meu Deus, Foca. Tá. Não vale tirar coisa da... Ah, não, velho. Qual foi, velho? O que lhe impede que ela não vai tirar? Ah, não sei, não sei, não sei. Foca, eu fiquei 10 segundos na cela e eu arrumei um jeito, Foca. Ah, velho, não, mas não pode. É proibido, pô, é proibido. Sem esse botão, sem esse botão, Foca. Meu Deus, eu vou confiscar o botão. Vem pra cá. Tá. Meu Deus do céu, Foca. Cara, dá dor de cabeça até ver isso. Mano, ó, inclusive, velho, eu que agir por isso que eu quero te contratar, mano. Porque, ó, tu entende aí de sistema, de fuga e tudo mais. E, mas, peraí, velho, se tu contra... Peraí, se tu entende fuga, e se um dia tu for preso de novo, tu vai saber como fugir da minha prisão, velho? Oxi. Agora vai ser... Hum... Hum... Se eu quiser fugir, eu vou fugir. A oportunidade não faltou aquela hora. É verdade. O meu plano é não ter oportunidades. Eu não quero que as pessoas fujam. Aí eu podia estar dando um clique ali fugido, cara. Por que a tartaruga tá presa? Ah, ela infelizmente aí cometeu crime ambiental, mano. Ela tá presa aí, infelizmente. Ah, ela jogou canudo no mar? Foi, foi, mano. Ela jogou no mar. É um universo paralelo, né? É, um universo paralelo do Minecraft. Pô, mas como tu tá vendo, tem bastante coisa aqui pela prisão, ó. Tem refeitório, tem banheiro e tudo mais. Mas eu quero projetar uma cela muito segura, tá ligado? Sim, é bom que bem no pique da cadeia, né? Tem os ambientes, mas a decoração é invisível, né? É, não, finge que tá aí, finge que... Tem água aqui, ó, tá? Não tá vendo eu tomar banho aqui, ó? Ó, chuveiro bom, chuveiro bom. Cara, tá, é o seguinte, eu foco. Então, eu acredito que você quer me contratar pra... Além de rever a proteção das celas, fazer a cela de segurança máxima, correto? É, eu quero uma segurança máxima da máxima, mãe. Porque, ó, é o seguinte, como tu falou, tem a cela de obsidian aqui. Só que ela não é a segurança máxima, máxima que a gente consegue, tá ligado? Aí eu queria ver contigo se tu consegue projetar uma prisão bem segura aí pra mim, mano. Tá, eu consigo fazer uma cela de cadeia que as pessoas, até que vier de fora, vai ter trabalho pra conseguir invadir e tudo mais. Obviamente não dá pra fazer algo impossível de invadir, mas eu consigo fazer uma coisa boa. Só que eu vou precisar de extremamente, uma quantia gigantesca de trilhos pra trazer proteção, blocos, arrumar o local que não dá pra ser aqui, sim, vai ter que ser lá embaixo. Cara, tá, pera, calma. Eu posso fazer isso daí? É caro, é muito caro. Eu tenho um problema. O preço é caro. E se, tipo, eu pegar alguns itens pra ti, fizer alguns trabalhos, não diminui isso daí, não? Então, esse é o preço, você me ajudar a fazer as coisas. Por causa que é o seguinte, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero que prisioneiros como ela e futuramente, né? Sabe quem? Não conseguiu sair da cadeia. É isso que eu quero. Então, eu posso fazer tudo, porém, eu sou muito ocupado, eu não tenho todo o tempo do mundo. Então, se você poder me ajudar os projetos, pra mim tá de boa. Não, beleza, perfeito. Ó, o que a gente pode fazer pra começar? É isso que eu quero saber, mano. Tipo, eu já posso começar o quê? Cavando, pegando item, o que você acha? Tá, o primeiro passo que eu preciso. Aham. Uns oito packs de Obsidian e Obsidian Chorona. A Obsidian Chorona é a coisa mais difícil. Uma hotbar de Obsidian sendo mesclado, não pode ser só de um tipo. Pode ser, exemplo, três packs de Chorona e seis packs de normal ou vice-versa. Mas, tipo, tem que ter uma hotbar inteira de Obsidian, ok? Ó, seguinte, deixa eu ver se eu te entendi, ó. Tu quer que eu pegue uma hotbar de Obsidian, certo? Isso. Pra começar. Beleza, beleza. Só que essa hotbar não pode ser inteira de Obsidian Chorona e nem de Obsidian normal. Tem que ser mesclado dos dois. Agora, quando você vai mesclar, sei que sabe, mas tem que ter um mesclado. Perfeito, perfeito. Não, não. De boa, de boa. Isso daí eu consigo pegar tranquilamente, mano. Tá bom. A gente vai precisar também de, muito provavelmente, um aqueduto pra gente poder fazer projetos dentro da água e um beacon. Essas são as primeiras coisas. Daí a gente se reúne e começa a fazer o resto. Que tal? Não, perfeito. Pra mim, perfeito, mano. Tá tranquilo. Então... Bom, já que aqui é sua área e você que manda, o outro lado não vai passar de eu trampar aqui contigo, né? Não, tranquilo. É... Não, eu acho que não, velho. Porque, ó, tem tanto de Iron Golem aqui e tudo mais. Eu acho que não tem como os caras virem aqui e dominar a prisão e nem nada do tipo, tá ligado? Tá bom. Tá bem suave. Tá, então, pra eu poder trabalhar aqui eu preciso ter um cargo. Certo. Eu posso requisitar o meu cargo como prisioneiro da hora? Tá, pode, pode, eu vou deixar. É, é só pra falar que eu tô preso ainda, só pelo meme. Porque foi legal essa piada. Então... Se alguém te perguntar, ah, cadê o LG aí? Tá preso. É isso? Tá fazendo uns trampos na prisão. Que que ele é lá? Prisioneiro da hora. Ah, não. Tá bom que se a pessoa quiser te visitar, é só atravessar a Bahia lá e vim aqui falar contigo. É, isso é legal. Então, foca. Negócio feito? Negócio feito, meu querido. Negócio fechadíssimo. Aperto de mão. Tá bom? Opa. Beleza, eu vou arrumar os itens. E assim que eu tiver, já te mando mensagem pra te entregar tudinho, beleza? Ok, então. Nos vemos em breve e... Para de colocar coisa de redstone na... Ah, sei lá só. Não bota mais o botão lá. Eu paro. E aquela alavanca tá boa, não muda lá de lugar, tá bom? Ah, perfeito, perfeito. Não vou mais mudar, não. Tchau, foca. Meu Deus do céu. Bom, então, falamos com foca e deu tudo certo. Voltamos pra prisão. Vamos poder trabalhar lá. Arrumar a cena lá pra quando o Apu, provavelmente, for preso não conseguir escapar. Pra Yu não conseguir escapar. Era o que eu queria desde o começo. Antes de existir essa cadeia, eu já tava falando sobre isso com o Apu e com foca. Então, feliz que deu certo esse plano. Cada vez mais eu tô conseguindo as coisas que eu quero. Eu tô animado. Enfim, agora vai acontecer bastante coisas interessantes. Porém, não hoje. Então, vejo vocês amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa eu gostei. E é isso. É nóis, falou e... Aba!